Boas maldinhas aqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Alphacetine 2 New Colossus, bem no último episódio basicamente nós tivemos a fazer muita coisa mas viemos aqui à procura neste fortaleza à caça da resistência americana ok é maldinha se não sabes o que é que eu estou a dizer checa aí o link da descrição que o episódio e o jogo está a pôr demais, bora lá como é que eu faço isso? é bom ter que saltar aqui é isso? ela ah calma olha o que é que me ajuda pum opa peraí anda cá anda cá e aí 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 Os nazistas encontram os ossos e descem até o corpo de um sobrevivente, está aqui? Entendi. E que defende daquele seu barco para descer, ele estará lá. Calminha, calminha. Cuidado, esse aqui é genioso. Horton, melhor subir aqui. Tem nazistas surgindo como moscas da bosta. Teste, teste. Tudo certo. Vídeo terrível. Agora vá! Caraca, maldinha. WTF? Vamos ver o que esse filhote consegue fazer. Uhul! Vamos! Guarda aí! Espetáculo! Uhul! Caraca! Isso está fixe! Ótinha! Olha aí! Caraca! Nossa Senhora! Mudei a mão! Toma! SORRASCO! SORRASCO! PICANHA! vamos ter picanha em isso mesmo quem quer um carro de picanha? o que quer? não sei lá o estraer não está listo é exata o caralho ai churrasco vamos churrasco temos picanha para a loja a noite vai ver que é picanha ai que churrasco isto está fixe caramba a picanha quem quer picanha também há bitoca quem quer picanha caral quem quer picanha 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 não quentinha quentinha picanha 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 e Toma lá. Ah, nada. Já estávamos a ter com a pessoa errada. Não te esqueças. Vamos. Vamos. Caralho. Vámonos. 進inho. as patas... Paranovar... olha. Olha. Está encerrado. Cachorro, você tem sido um ótimo amigo, mas agora está grande demais. É que eu não sei como é que eu saio, alguém pode me explicar? Ah ok, agora sim, olha agora, estava a ver que não conseguia maltinha, agora vamos ver esta porra, espera maltinha, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Já volto ok, peço desculpa maltinha por estes dois cortes, mas eu não estava a saber como é que eu saia lá do cão, por isso peço desculpa, ou seja, sabe a mente. Vamos lá para cima, ok. Mas aquilo do cão foi bem louco. Toma, toma. Não é isto, não é isto, este... Aí é isto que eu quero. Ali, ok Ok, para abrir a porta Bem, tentando me regrupar com o Fergus Já entrei em contato com a Grace O submarino está vindo Estamos a caminho do distrito de Lakeville Escute, não faça nada imprudente Procure ficar segura Eu vou ficar bem Añad Orton, qual a sua situação? Reunindo as últimas pessoas e preparando para ir embora Siga para o distrito de Lakeville Leve todo mundo Vamos todos para longe daqui Bem, Billy Essa pode ser uma ótima ideia em teoria Mas imagino que todos os nazistas daqui até lá possam nos atrasar bastante Aposto que posso distraí-los O Aldi está todo desjogulado, não sei porquê Isso é do jogo Próxima parada, distrito de Lakeville Oh, bom caras E aí O Aldi está todo desjogulado, não sei porquê E aí E aí Nossa senhora A sério Acho que vou ter uns grandes problemas aqui É, vou ter que descer, não vou Oh, caraca Meu Deus Meu Deus Estou passando o pessoal no telhado do edifício de apartamentos em Lakeville É bom esse seu transporte chegar logo Porque não vamos aguentar por muito tempo Ai, puta esfarrapada Decidiu sair num cruzeiro tropical com o nosso marido Os nazistas estão nos matando aqui PORRA Fêbles, entendido Desculpe, estamos sendo retidos Trabalhando para resolver o problema Como é que eu vou ficar ali? Ah não me digas Nossa senhora Meu Jesus Grace, essa foi por pouco Você ainda é uma puta esfarrapada, sabe? Mas é a puta esfarrapada mais encantadora que eu já vi Chegos, Anya, ajudem todo mundo a embarcar no submarino B.J., vá para um dos canhões do submarino e dê o abertura a eles Corra para a porra do teleto do edifício de abertamento em Lakeville E suba a bordo do submarino Identificamos o Altmercer no radar Ele estará aqui a qualquer minuto Corra! E aí É que eu vou ficar ali E aí 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 É difícil Calma 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 um canhão nuclear dispare para a distância máxima só espero que seja longe para frente da gente para não romper o carro isso é mais louca meu deus o 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 todos os maiores segredos militares foram transferidos para uma base totalmente protegida em Vênus Vênus não tem como você conseguir chegar em Vênus querido não importa o poder de seu arsenal ou quantos homens você tem não tem nenhuma chance de passar por toda aquela segurança é não com essa atitude exceto que talvez exista o o a o 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 para Milkshakes. Os documentos dele estão no Quartalouvas. É? O que fazemos com ele? Bom, ele é nazista? Você é nazista, cara? Não sei mais diferença. Como eu estou? Igual um leão marinho. Não esqueça sua bagagem. Lembre-se, você é Jules Redfield, ator profissional. Viajando até Vênus para um teste para o papel de William Joseph Blaskovics. Bom, você foi chamado por um convite pessoal, então a segurança deve ser mínima. Merda pra você. Sr. Redfield? Sr. Jules Redfield? Ah, sim, sim. Sou eu. Eu sou a Helene, a diretora desse filme. Peço perdão pela longa jornada, mas... meu produtor prefere um local seguro. E tem gosto por paisagens dramáticas. Venha. Olha a minha bagagem. Alguém vai trazer pra você. Venha, venha. Bem-vindo. Bem-vindo ao teste, Sr. Redfield. Agora que estão todos aqui, peço que se preparem. Peço desculpa, maldinha, por... ...por legenda estão todas abogadas. Então, memorizem suas falas antes que o produtor chegue. Ele tem um temperamento volátil. Então, muito cuidado com o que dirão e farão na presença dele. Sr. Redfield, é de suma importância que você saiba as falas de Cor. Seu roteiro está na cadeira. Falarei com você em breve. Não posso estragar meu disfarce. Melhor ser discreto. Então, vamos gravar. Como é que eu devo me lembrar dessa merda? Vou ter que anotar isso. Posições, posições, rápido! Heil Hitler! Psst, Helene! Psst, Helene! Psst, kommen Sie! Hão você visto? Fremde em meu bureau? Psst, quer dizer, por favor, eu vou me dizer, em Deus nome, que é isso! Sim, sim, são jogadores, meu líder. Jogadores? Sim, esses meninos querem o nome de William Joseph Blascovitz voresprede. Eles são jogadores. Me parece que eu não consegui, minha notícia não conseguiu. O que? E o melhor que nós não conseguimos encontrar? Ninguém de vocês não conseguiu. E o cara só é o mesmo. Sim, 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 sim. Ah, sim, sim. Nós conseguimos com a roupa, meu líder. Oh, sim. A roupa. Ok. Isso é mágico. Sim. Mágico. Mágico. Olha, jogadores. Descubados em a arte de vestir e de entusão. Én'ta como um espionista. Ah, sim, mein Fuhrer. E meus filhos também leram. Ah, adorei, Sr. Hitler. Super bom. Sr. Hitler? Se você me ensinar, você me diz, meu Führer. Entendeu? Você não tem respeito à autoridade? Suas palavras são uma visão em um grande espírito. Eu me sinto muito, mein Fuhrer. Você é um idiota? Não, meu Führer. Você é um pequeno choc? Um jude? Um jude? Um jude? Não, não, meu Führer. Eu sou do Arizona. Não, 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 não. Você sempre vem. Wölfe im Schafspelz. Conspirerende, liga, niderträchtige Juden. Eu já conheço vocês. Eu já conheço vocês. Eu já conheço vocês! Eu conheço vocês. Eu me enriquei. William... Josef... Blatzkovich. Helena! Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein D-Buch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silber fehlerfrei ist. Oh, um Gottes Willen. Buti... Mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie... spielen die Szene. Helena! Zusammen mit ihm! Um terrorista de sangue frio? Isso é o que você é? Que merda eu escrevi? Você é um... E você é um verme nazista? Monstro! O que vai fazer comigo? Ah meu Deus, que é isto? Eu vou... Estrupá-la e... Matá-la... Sostamente... Que leão é? Eu vou te estuprar e te matar. Tantas vidas alemãs inocentes você levou. Mas a raça germânica acenderá novamente! Merda! Ei! Qualquer coisa... É... Qualquer coisa... Espera aí... Ui! Espera aí... Eu vou... Matar a sua raça imunda também. Vou matar a sua raça imunda também. Vou matar a sua raça imunda também. Ah! Viderlich! Absoluto videlich! Vocês têm ofensivamente... Não sei quem este homem é! Oh! Foda-se! Também não era isto? Caralho! Oh meu Deus! Não dá para passar isto! Como é que eu devo me lembrar dessa merda? Vou... Espera aí... Notar isto! Eu vou estrapá-la e matá-la... E depois você... Matar... A cama que é? Não! Mas se a gente anota... Você é uma bagambuda nazista... Eu vou estrapá-la e matá-la... Eu vou matá-la a raça imunda... Também! Você tem experiência de pau? Ok! Vamos passar isto! Que merda eu escrevi! E você é uma puta nazista! Monstro! O que vai fazer comigo? Eu vou te estuprar e te matar! Tantas vidas alemãs inocentes você levou! Mas a raça germânica acenderá novamente! Merda! Eu vou matá-la! Eu vou matar sua raça imunda também! Eu vou matar sua raça imunda também! Como você pode ser? Mas você não... Verstequem... Você... Spielen-se a rola! Fülem-se! Fülem-se! Fülem-se a rola! Um terrorista de sangue frio! Isso que você é! E você é uma vagabunda nazista! Monstro! O que vai fazer comigo? Vou estuprá-la! E vou matá-la! Tantas vidas alemãs inocentes você levou! Sim, senhora! Mas a raça germânica acenderá novamente! E eu vou matar sua raça imunda também! Como melhor vocês poderiam de ele aprender! Eu lhe dou o que vocês precisam para o espírito de esse espírito de entender, esse... ...draqueque... Oh, eu canto ele! In... ... e... 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 ... man, ... man G wild... ... downstairs... William Joseph... ... Galatkovich ... ... A mãe foi levada por seu pai e morreu em um lugar de desligação em Nova Mexico Então foi isso que aconteceu Mesmo como criança, com sua capacidade de espírito, ainda havia sido uma criança E, na verdade, depois de sua execução, pode-se ver que ajuda é... Esse cara está todo maluco Mantenham-se a seguir Eu estou com medo Aspirantes, como sabem, esse papel é muito físico William Joseph Blazkowicz não era um homem do intelecto, era um homem de ação Essa cena se passa logo antes da cena que vocês fizeram anteriormente Blazkowicz está prestes a plantar a bomba que fará o massacre das crianças alemãs no orfanato Mas, primeiro, ele tem que eliminar o bravo soldado montando o guarda em frente da escola em uma cena de luta brutal Senhor... Llewellyn... Llewellyn Evelyn? Llewellyn Ewing Ya... Por que não começa? E aí... Quando formos lá, vamos dar a tal do gás Cada um de vocês improvisará uma sequência de luta E quando o guarda for eliminado, vocês terminarão a cena lendo as falas do cartão exatamente como estão escritas E aí E aí E aí Ah... 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 teu.... tempo Ah... 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 estou sangrando... merda... preciso de um intervalo... Ya fala, por favor! Preciso de um médico Ya fala Coragem não é páreo para um neandertal como eu Além disso, só eu sei lidar de forma suja Agora vou matar as crianças inocentes. O futuro da Alemanha. Quando for a minha vez é para dar mesmo o cabo do gajo. Vais matá-los todos até restar um de nós. É isso que queriam. É isso que pretendiam. Nascistas malditos. Porque é isso que vão ter. Wunderbar! Wunderbar! Ham-te das gesehn, Helene? Wie geboren für die Roller! Oh, er wird mein Platz gewer... Oh, Gott! Er ist mehr als perfekt! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Isto foi complicado. Estou saindo daqui com os seus códigos secretos do Odin. Depois roubamos o Ausmezer. Neutralizamos a General Engel. E mostramos ao povo americano o que é uma revolução. E bem maltenha. Bem ficar por aqui ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem um like. E inscrevam se não são inscritos. Isto é tudo com vocês. Arrubando cá. E fui. Eu estou a olhar por ali por causa de eles virem. Tchau.